Eu sou a Natália, especialista em Lavitam, e a gente está aqui de volta para responder algumas perguntas que recebemos sobre Lavitam e saúde feminina. Vamos lá? Gostaria de saber quais vitaminas eu posso tomar? Tenho 47 anos. Muito legal a sua pergunta. E lá no nosso site, nós temos todas as vitaminas e minerais de Lavitam para cada necessidade específica e também faixa etária. Olha só que legal. Você disse que tem 47 anos. AZ Mulher Super Fórmula, com as vitaminas e minerais essenciais para suplementar o que falta no seu dia a dia. Para o cuidado dos ossos e saúde dos ossos, calça e vitamina D, saúde das articulações colágeno tipo 2, saúde do coração ômega 3. Para a beleza, vitaminas e minerais que auxiliam na manutenção de pele, cabelos e unhas. Sem contar que tanto no nosso site como aqui no link da nossa bio, nós temos o quiz que você pode fazer e descobrir qual Lavitam é ideal para você. Próxima pergunta. Como tomar o ômega 3? São duas cápsulas ao dia, acompanhado de um líquido, água, suco, da sua preferência e preferencialmente junto com uma refeição. E por hoje, essas foram as dúvidas do Lavitam especial com elas. Mas calma, ainda tem alguma dúvida? Dá tempo. Manda aqui para a gente que a gente volta para te responder.